O que é Design Sprint afinal, certo? E aí eu vou colocar aqui alguns tópicos que definem Design Sprint e detalhar algumas coisas para vocês. Bom, Design Sprint é um processo centrado no usuário, ele é colaborativo, então a gente não trabalha sozinho, ele é muito prático, é hands-on e interativo. Então a gente pode usar ele várias vezes e fazer com que isso aconteça repetidamente se a gente precisar, se a gente se sentir necessidade. Uma outra coisa importante é um processo de 5 dias, tradicionalmente, e ele funciona em 5 grandes etapas, seguindo essas etapas você concluir com o processo, beleza? A segunda pergunta que você tem que ter em mente é quando que eu vou usar o Design Sprint? Que momento será que esse processo, que parece ser tão interessante, eu posso usar no projeto? E aí a gente tem 3 grandes situações. A primeira, quando as apostas são muito altas, ou seja, você tem uma coisa muito grande, um desafio muito alto, é importante para você descobrir se vale mesmo a pena investir nessa ideia, nesse problema, nesse produto, quando não há tempo suficiente, porque é um processo muito rápido, são só 5 dias, ou quando você chegou no momento do seu projeto que você não sabe muito bem para onde ir, você está preso, você está precisando de ideias, insights, e aí é muito legal, porque o Design Sprint consegue fornecer isso, certo? Muito bem.